Fala pessoal, bom dia! Hoje fazer aqui meu último pedal do Festive 500 pra encerrar logo esse troço e ver se eu faço o percurso contrário do que eu fiz nos últimos dois dias. Tem muita diferença, mas pelo menos muda alguma coisa. Bom, mas antes de começar a pedalar, ontem teve a saga da edição, vou compartilhar aqui com vocês. Eu tentei gravar a retrospectiva 2016 durante a tarde, só que tava confusão, final de ano, né? Barulheira da porra aí, esperei até nove horas da noite pra gravar aquele programa todo. Aí fui tentar fazer edição, também tava tendo festa, barulheira, não consegui, fui começar a edição uma da manhã, fiquei até as três e meia da manhã, aí Lady Murphy vem e bum, te dá um murro na cara, né? Terminei a edição, botei pra subir e tal, tudo isso aqui. Aí quando eu acordei hoje de manhã, tava com dois por cento só feito o upload, falei... Às vezes dá umas travadas na internet, isso acontece. Desci aqui, botei pra subir, mas deve demorar umas duas horas pra subir ainda, então vocês vão ter percebido que o episódio de ontem demorou pra sair. Mas enfim, faz parte, vamos lá, vamos arrumar as coisas, pedalar e eu vou conversando com vocês. Vamos lá, partir pedal, mais um pouquinho do visual de 3 Hunts pra vocês. E é isso, falta só 43 pra terminar o Fast 500. Já em ouvidor, 55 minutos de pedal, falta metadinha. Vamos nessa que eu quero terminar logo hoje. Finalmente, consegui completar o Fast 500 do Strava, vou mostrar pra vocês aqui a prova. Aqui, aqui está a prova de que eu completei o Fast 500, 500 km em 8 dias entre o Natal e o Urbão, fechado. Pra você que completou também e você quer receber o seu round, o que eles chamam, é um negócio bordado assim, é bem legal de receber, você tem que entrar no site da Rafa e mandar o link do seu perfil do Strava pra que eles confiram. Então, você vem aqui na página do desafio do Fast 500 no Strava, você clica aqui nesse check out aqui, Aqui, na página da Rafa, vem aqui embaixo e entra aqui, ó. Claim your Fast 500 roundel. Então, este daqui, onde você tem que ligar, esse aqui é se você tiver feito algum filme e tal, que eles tenham uma premiação também pra quem quiser entrar, tipo, num concurso de filme. E aqui, você clica nessa página, você vai receber um negócio desse, de pano bordado, é bem legal. E aí aqui, claim, assim, requira o seu Fast 500 roundel. Aí você tem que preencher esse formulário aqui com nome, sobrenome, e-mail, endereço, que é pra onde eles vão mandar por correio, né. Cidade, zip code, CEP, né, país. E aqui você tem que colar o link do seu perfil do Strava. E aí, depois que você colar, eu já fiz o meu, aí você aperta aqui pra submeter, e pronto. Em alguns meses, deve chegar pra você o seu certificado de você completou o Fast 500. Legal, quarto ano que eu completo o meu, e agora vamos só esperar chegar. Daqui a pouco a gente fala de novo. Pessoal, então, hoje, esses foram os assuntos do vlog, ele vai ser mais curtinho. Tô gravando ele no dia 31 de dezembro. Hoje, final do dia, eu quero ficar com a minha família, quero aproveitar a virada e tal, desde que eu comecei o vlog todos os dias, Natal, aniversário da Danza, todos os dias à noite, é sempre eu editando, trabalhando e tal. Então, hoje, quis dar uma folguinha, vou terminar de gravar logo cedo, já vou ver se eu edito agora, e botar pra subir e falar pouquinha coisa mesmo, mas aproveitar pra curtir um pouco com a minha família. Beleza? Bom, queria desejar um feliz ano novo pra vocês, obrigado por toda a audiência, pelos comentários, pelas curtidas, pelas inscrições no site, e por tudo que vocês têm comentado e trocado experiências aí comigo, beleza? Agradecendo muito mesmo, feliz ano novo pra vocês de novo. Se eu puder dar um conselho, faça menos promessas de final de ano e faça mais, ao invés de ficar falando pra fazer alguma coisa, faz. que é sempre um primeiro passo, ajuda mais do que às vezes você ficar planejando, planejando, planejando. Vai, faz logo, qualquer coisa que você esteja com vontade de fazer, beleza? Bom, pessoal, então é isso mais uma vez, não deixe de deixar o seu like aqui no vídeo, seu comentário pro que você quer que eu fale no começo desse ano de 2017, se inscreva no nosso canal e se você puder compartilhar o vídeo, eu agradeço muito, beleza? É isso, pessoal, feliz 2017, abraço, até amanhã, amanhã tem vídeo. Falou, abraço! Falou, abraço!